Vou pegar um caldinho aqui Eu sou o caldo e a cebola Cara, esse feijão tá bom, viu, véi? Stephanie, colocou o seu? Mano, esse feijão tá muito bom Como? Ele não tá lá na casinha da árvore? Eu vou ir lá Gravou, ele gravou, eu acho Até assusta, né? Tchau 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 Faz mais tarde da próxima vez, é muito bom Farofinha, é muito bom É um gostinho diferente É um gostinho diferente É um gostinho diferente Ela está muito cruel, a Deville Olha quem fala Que cor é muito irado Loiro e preto